Livro da Vida, autor Gido Krishnamurti, Reflexão 22 de Outubro, A Nossa Responsabilidade Para transformarmos o mundo devemos começar por nós mesmos, e o que é importante em começarmos por nós mesmos é a intenção. A intenção deve ser a de nos compreendermos a nós mesmos e não a de esperarmos que os outros se transformem a si mesmo ou a de provocarmos uma mudança alterada por meio de uma revolução, seja ela de esquerda ou de direita, socialista ou comunista. É importante compreendermos que esta é uma responsabilidade nossa, sua e minha, porque por mais pequeno que possa ser o mundo em que vivemos, se formos capazes de nos transformarmos a nós mesmos, de originarmos um ponto de vista radicalmente diferente na nossa existência diária, então talvez afetemos o mundo em larga escala, a relação alargada com os outros.